Aí o Kaique, volante da equipe do Ceará também amarelado. 34 minutos, 0 Ceará, 0 Sampaio Correia, jogo em Fortaleza. No Presidente Vargas, joga em casa o Ceará. Nessa rodada da Copa do Nordeste, eu vou trazer informações. Direto do estádio Albertão, daqui a pouquinho, depois desse lance. E vem o Ceará, Janderson, pelo lado esquerdo, faz o cruzamento. Olha a chance abatida, Luiz Daniel cai para fazer a defesa. Eu vou trazer agora informações do estádio Albertão, onde está Pamela Maranhão. Pamela. Olá, Janderson, por aqui, fim de jogo, vitória confirmada da equipe do River, por 2 a 0, gols de João Alagoano. E João Paulo, e nesse momento, festa do torcedor riverino aqui, ao lado do vestiário, também, parabenizando os atletas, os jogadores dentro do campo também felizes, porque passado aí, encerrado esse primeiro turno da competição, em 6 jogos, 3 empates, 3 vitórias, o River, segundo colocado dentro da tabela do Campeonato Piauiense, que não conhece derrotas dentro da temporada até aqui, né? Então, a equipe do River que está fazendo aquele retorno de milhões, vamos dizer assim, dentro do Campeonato Piauiense, e deixando o torcedor muito feliz. Muito bem, no intervalo, obrigado, Pamela, pelas informações do Albertão. No intervalo, os gols da partida no Albertão. Olha o Ceará pela direita, olha o cruzamento, testes, olha o gol! Gol! Jean Carlos do Ceará! A jogada pela direita do Vitor Gabriel, cruzamento na área, estava com o gol aberto. O gol livre, para marcar, para empurrar, para abrir o placar. 1 para o Ceará, 0 para o Sampaio Correia. Agora, sim, Tidimo, temos rede balançando no presidente Vargas. É, caiu a invencibilidade da defesa Sampaína. Olha aí, o cruzamento veio da direita, a bola passou pelo goleiro, passou pela zaga, e lá estava o Jean Carlos para tocar de esquerda, em dois toques, por sinal, para concluir com êxito o lance. Agora, Ceará, 1 a 0. Ceará, 1. Sampaio Correia, 0. A bola passou ali pelo meio das pernas do Alain Godoy. E acabou morrendo no fundo da rede do Luiz Daniel. 1 para o Ceará, 0 para o Sampaio Correia, quando é apontada ali a falta em cima do Maurício. E cartão amarelo de novo no jogo, quinto cartão amarelo da partida. Vamos ter a confirmação daqui a pouquinho do cartão amarelo para a equipe do Ceará. 1 a 0 aos 36. Justo o placar, Dino? É, o jogo estava igual, praticamente igual. E aí a questão de aproveitar a oportunidade. A defesa do Sampaio não foi bem do lance e chegou o Jean Carlos livre, completamente livre de marcação e fez 1 a 0. A propósito de arbitragem, João Elson, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Luiz Senemi, depois de uma reunião com o presidente da CBF, falou à imprensa e disse, se não vai no amor, vai na dor. E ele disse que a partir de agora é para mudar os rumos da arbitragem brasileira. E quem errar vai pagar pelo erro. Opa! Aí, o Senemi jogando duro com a arbitragem.